Pão, 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 pão estar contigo na televisão É tão bom, pão, 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 quem quer pão, 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 pão Pão estar contigo no meu coração A gente só pulou, brincou Que é isso? A mulher tá até dublando hoje aqui De volta aos anos 80 Tá aí as paquitas revisitadas pelas coleguinhas do Caldeirão Hoje é um programa embalado aos anos 80 Recebendo agora a presença de Letícia Spiller, a Pituxa Pastel O que você achou da performance das meninas? Gostei muito, perfeita a coreografia Você ainda lembra? Pouquíssimo Por favor Nossa, já é por isso Otávio, vamos fazer uma votação no júri Que é sério, porque esse problema é um problema democrático Quem quer que a Letícia faça a coreografia de Paquita, levanta a mão Mas é... eu só lembro essa par Mas é o suficiente É mais do que o suficiente Pituxa Pastel no Caldeirão Tem microfone Eu seguro, faço qualquer coisa Tem microfone Ah, tem microfone? Tem microfone Ah, tá bom, então é verdade Meninas, por favor Todas aqui atrás de Pituxa Pastel É tipo... É tipo... É como se fosse uma seita Hã? Um chapéu, isso A gente vai usar a roupa inteira Tem coisa embaixo? Não, né? Ah, tá É, vamos tirar a roupa de uma e botar na outra Não dá? Não É como se isso aqui fosse uma seita Vocês estão conversando com o líder da seita Entendeu? Estabeleçam contato Muito bem Então com vocês Pituxa Pastel E as paquitas no Caldeirão Por favor Só você Olha lá É tão bom, bom, bom Espera que ela lembra, Otávio Olha lá Quem quer pão, 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 pão Pão e está contigo na televisão É tão bom, pão, pão, pão Quem quer pão, pão, pão Pão e está contigo no meu coração A gente já pulou, pico Ficamos juntos dia a dia A gente se multiplicou E dividimos a alegria A gente sabe o que viver Salve e palmas para a Letícia Spinner Gênio Só vocês Pode falar É sempre paquita Agora os braços podem botar